MÚSICA Ora, muito boa tarde, senhores guardiões do Ambiente. É imponente, é imponente. Vocês sentem-se guardiões do Ambiente? Vocês, com esse nome, pomposo, vocês são capazes de intervir... Quando uma pessoa está a fazer mal a um animal, vocês eram capazes de ferrar na pessoa? Não, para ferrar não. Mas dizer assim, não faça isso. Suponhamos que vocês viam isso na rua. Alguém ali a puxar um cão e o cão a arrastar-se, vocês eram capazes, tinham coragem de fazê-lo? Sim. A natureza não serve para brincar. A natureza é a nossa casa e o nosso amigo. Mas vamos lá ver. Às vezes nós, se calhar, vemos situações e depois dizemos assim, não é comigo, ou temos medo da pessoa. Sim, sim. É um bocadinho isso, não é? Sim, sim. Às vezes um bocadinho de coragem. Às vezes também temos de ganhar coragem e... Coragem. Sim. Enfrentar. Enfrentar, sim. Senão, como é que era? Não era? Complicado. É verdade, sim. Então, Guardiões do Ambiente surgiu como? Surgiu de como? Havia várias ideias, não é? Sim. Surgiram Guardiões do Ambiente? Fui eu que tive essa ideia. Tiveste. Sugeriste à malta? E a malta que discutiu e concordou? Sim. Porque nessa altura tinha acabado uma campanha no Lidl que se chamava Os Guardiões da Terra. Os Guardiões da Terra. Mas nós como estávamos a falar do ambiente, da natureza e assim, estávamos a falar em geral do planeta, surgiu uma ideia de Guardiões do Ambiente. Eu acho que foi o Lidl que copiou a nossa ideia. Eu vou já telefonar para o Lidl. Então como é que é? Queremos 5 frangos assados em compensação. Muito bem. Guardiões do Ambiente, eu adoro também o vosso símbolo, ok? Querem-vos explicar como é que foi trabalhadinho o vosso símbolo, mais ou menos? Como nós estamos a falar do ambiente, nós pensámos em alguma coisa tipo relacionada com a natureza, né? Com a natureza América. E nós achámos que tipo, nós fomos pesquisando, pesquisando, mas não encontramos assim muita coisa que nós fizemos. Que se identificasse. E só que depois nós pesquisámos mais fundo, mais, pronto. E encontramos uma coisa que eu acho que, como é isso que está? Tipo... Tem que ver com isso? Isso. Tem que ver? Corresponde? Sim, só que na altura esse símbolo foi muito discutível, porque houve muitos colegas que não gostaram, que disseram que não estavam bem. Só que eles depois no final concordaram. Ok. E o coração é amor à natureza. É um amor à natureza. Sim, sim. No fundo ele é assim com uns tons de verde, com uns florzinhos. Muito bom, muito bem. Guardiões do Ambiente, muito bom. Ora bom, e é preciso fazer assim muita coisa, senhores Guardiões do Ambiente, pela nossa escola. Como é que é que acham que está a nossa escola? A escola está muito mal. Muito mal. Está mal, está muito, mas a parede é melhorar umas coisas. Também a escola já tem uma idade e as coisas também às vezes não são novas. Degradam-se de tudo, não é? As coisas também não são de graça, eles têm de desaproveitar até ao último suspiro. Só que também algumas coisas têm de ser renovadas. Chega um ponto em que precisamos de renovar. E se regulássemos a escola, acho que leva mais vontade de ir à escola, para a escola mais bonita. Mais confortável, mais confortável um bocadinho, não é? E se todos contribuíssemos a não botar lixo para o chão, a não pintar as paredes e essas coisas, acho que ficaria mais melhor. Ainda melhor? Sim. Ok. Então, durante este período todo, nós fizemos uma espécie de levantamento. Pronto, temos de falar disto nas equipas todas. Portanto, fizemos uma espécie de idas ao terreno. Vimos que estava mal, que estava bem. E vocês têm aí uma série de ideias, bem munidos de ideias. Mas vamos ver se temos filme para tanto. Eu acho que tenho muita fita, mas vamos lá ver. Então vamos lá ver. Ora bom, quem é que quer começar? Eu vejo tanta ideia aí e fiz... Eu tenho número 1. Tiago. Ah, número 1. Isto tem que... Os guardiões do hambriento não brincam em serviço. Então vamos lá ver. A primeira ideia é esta. Tiago, tens de fazer assim mesmo. Do... Isto tem. Tipo... Tipo os legos. Das árvores e assim para ninguém pisar. Aqueles pegadinhos de terreno que têm em relva, se forem vedados ficam bem preservados. Ok. Que é para nos tragar também e eles não irem para lá pisar. Ou de pássaros lá. É um pouquinho complicado não estar listo. Porque se houver coisas que o impeçam, eles não vão estar a aleijar-se para ir fazer coisas que não devem. Diga-me uma coisa, senhores guardiões do ambiente, vocês dizem ELOS. Também é possível dizer NÓS. Sim. Sim, às vezes passamos por ali... Facilitamos. Passando por ali, fazemos as coisas e só damos fé no final. Nem temos noção. Só que agora temos evitado mais. Não está, só foi uma vez. Só foi uma vez. Só foi uma vez. Só que às vezes a coisa é retida e aí é que começa a ser mais perigoso. Pois. Ok. E também nós temos de ter mais atenção nisso porque nós estamos a ter as ideias, mas também temos de fazer... Não, o exemplo. Não é assim a guardiões do ambiente. Então, vedações de madeira, certo? Sim. Muito bom. Ok, vamos à ideia seguinte. Uma máxima mais barata. Ok, baratinho. Ok, tinha a ideia 2. A ideia 2. A ideia 2. Isto é que é profissionalismo. Isto é a ideia 2. É fantástico. É isto. Nós temos a ideia de pôr... Que coisa. Isto... 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 Extraordinário. A ideia de pôr bancos em vários sítios da escola. Para dar umas beijocas. Olha ali... Ah... Ah... Também. Muito romântico. Isto aqui... Para dar beijocas aí não dá jeito. Isto é para acabar o namoro. 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 Devemos ser pintadas e não deixar ninguém pintar elas. Isto. Ah ok. Pinar o rosa com o coração. Pitar o... Cantinho romântico. Sim, sim. Muito bom. Vamos para lá para trás. Nós tivemos essa ideia porque há muitos bancos na escola mas tipo... São ferros e frio. É. E muita gente não se senta lá. Não pode. Porque tu pode achar que tipo... Ficaste a um pouco a estragar? Não era limpo nem nada do tipo. Então nós pensámos em colocar bancos nobres. Muito bem. Conclusão. Esses bancos nobres iam ser convidativos à malta ir lá para fora e estar lá. A apanhar um solinho. Sim. Muito bem. Ok. Vamos lá avançar. Mais um bocadinho. Isto foi direito. Eu peguei a terceira. Há uma terceira ideia. Não é uma câmara. Centra mais um bocadinho aqui. Faz favor. Uma câmara. Isto aqui parece uma câmara não é? É uma câmara sim. O nome mesmo. Está aqui o nome direito. Holofote. Um holofote. Um holofote. Um holofote para iluminar o campo não é? Sim. Excelente. Ok. Portanto porque é útil. Por exemplo assim a prática desportiva podia ser feita naquela... Olha no inverno às vezes com um bocadinho mais escuro. Ou até no verão já à noite por exemplo. Por que não? Sim. E mesmo de manhã. De manhã às vezes também é muito escuro. Alguns vão mais cedo. E quem gosta de jogar futebol pela fresquinha. E às vezes é escuro dá jeito de se ter o caminho. E muitas vezes quando saímos às 5 das aulas... Pode passar e cair e... Muitas vezes quando saímos das aulas às 5 está muito escuro e as pessoas não podem ir já para casa. Ninguém os vem buscar. E os que temos... E ficam na escola. Ah, estou a entender. É uma questão de segurança até. Sim, sim. Tal conforto. Porque os que temos na escola não dá. Não? Apesar de termos pela volta da escola também tivemos essa ideia. Só que no campo onde vão mais pessoas. Ok. Devias estar eliminado. Ficava uma escola mais segura e confortável. Sim. Muito bom. Ok. Vamos então para a outra ideia. Eu... Ui. Umas mesas. Ora, ora, ora. Eleva mais um bocadinho aí por favor. Ah, ok. Porque está ali a bater o sol. Exatamente. Conclusão. Umas mesas da piquenique. Pois é. Espetáculo. Ou seja, a malta... Qual era a ideia? Para ir jogar cartas? Não. Para comer e para jogar cartas também. Também para jogar cartas. Para que divertimos. Dizemos bem. Mas divertir não é estragar. É tentar divertirmos de uma forma... Portanto, era uma forma de deixar de estar sempre enfiado lá dentro. Sim, sim, sim. E vir cá para fora e podemos almoçar aí... Porque eu acho que muitas vezes... Sim, como também. Sim, sim, Mari. Há muita gente que não come na escola porque... Por causa da situação que estamos a dizer agora. Compreendido. E há muita gente também que está a voz de casa. Ok. E podiam estar ali em convívio. Ok. E apanhar sol. E também este espaço... Aqui à frente... Aquela porta que se sai depois do ar. Ok. Que é o que vai às traseiras da escola. Vá lá. É um espaço que... Praticamente não tem nada. Só tem alguns válvulos assim, mas já estão... Muito bem. E tem muito espaço. E umas vezes pequenas que não há uma coisa que vem a estragar. Muito bom. Ok. Vamos avançar então. Qual é a ideia? Aqui então. Nós, como... Nós tivemos... Em cidadania durante o período nós tivemos a ver os passos verdes da escola. E nós achamos que faltam algumas árvores durante a escola. Ok. Portanto, a nossa escola devia ter um pouquinho mais de árvores. Muitas árvores cortadas. E eu acho que se podíamos pôr mais árvores... Como esta é a árvore e esta aqui é que dá para ver. Ok. Estão muito estragadas. E também há muitas árvores que já são antigas e já estão... Só estão mesmo nos troços e já estão quase todas a apodrecer. Podiam-se cortar essas árvores e no lugar dessas velhas plantarmos umas novas. Ok. Naquele espaço à beira de todos os professores, na rampa, tem lá muitas árvores cortadas e podemos tirar aquela parte e pôr outras árvores novas. Muito bem. Ok. Excelente. E flores. Excelente. E flores, quem sabe. Vamos deixar mais bonitos. Ok. Vamos avançar para a outra ideia. Sexta ideia. Nós tivemos a ideia de pôr... Mais para aqui um bocadinho, Mary. Isso, assim... Joana, levanta um bocadinho. Isso mesmo aí, por favor. Nós tivemos a ideia de pôr casa para pássaros porque lá na nossa escola passam os pássaros e não deixámos que durante a noite, assim, se eles quiserem se obrigar, podem ficar dentro das casas. Era uma maneira de ter passarinhos, de ter passarinhos na nossa escola, eles estarem por ali e isso é bom para a escola, não é? E também aqui na secundária já ia. Porquê que na nossa escola não ia haver? Nós não somos inferiores? Pois claro. Sabem que houve uma turma qualquer, do sétimo ano, já nem sei, que acho que viu esquilos. Esquilos. Vi um esquilinho. Mas tem bom sinal. E estes casos também podiam, se não servirem para os pássaros, também podiam servir para os esquilos. Pós esquilos, não. Estes esquilos habitam isso. Estavam bem bebadores. Por acaso, eles vão lá pela comida. É verdade. Comedores e... isso mesmo. Muito bom. Excelente. Ok, avançando. Ok. Tem que se levantar assim um bocadinho. Por causa do sol está a bater. Ok. Então o que é que se trata? É melhorar o campo de golfo. Ah. Temos um mini campo de golfo, uma pistinha de golfo. Sim, temos duas. Duas. Aqui que estou bocado, mas tem duas. Ok. É melhorar, deixar mais bonito. Está a reabilitar, está abandonado. Sim. E também podia-se pôr cá fora um cesto. Cesto com um táxi de golfo e aquelas bolinhas de golfo para jogar. Ou então podíamos aos funcionários e eles deixarem que isto está feito. Ninguém o usa porque é que vai estar lá. Muito bem. Podia-se melhorar e assim toda a gente podia usar. Ok. Muito bem. Oitada. Ora, vamos lá avançar. Pois. Aqui. Depois temos... A oitada ideia que é pôr postos de iluminação à volta da escola. Ok. Iluminar a escola. Sim. Nós temos postos à volta da escola, só que eles já estão todos enfrujados e velhos e não funcionam. Ok. O que queremos ligar não funciona. Então tirarmos esse e substituirmos... Modernizar, não é? Tentar e modernizar. Modernizar. Ok. Vamos lá. Vamos avançar. Mais uma ideia. E parece-me ser a última, não é? Não. Tem mais uma ou dois. Ok. Então, ar-condicionados. Esta ideia foi... Foi uma ideia que pusemos assim, só que... É muito clara. Vai ser muito difícil. Porque é muito clara. Porque é o ar-condicionado e se a pusermos em sala sim, sala não mesmo assim, vai ficar muito clara. E fica muito injusto também. Mas era uma coisa que dava jeitos. Ou o ar-condicionado ou o novo desaquece do ano. O que poderiam fazer é como... No nosso... Nós temos o aquecedor já na sala e as funcionárias sejam um pouquinho mais cedo já podiam começar a ligar para aquecer as salas. Ok. Nestes dias de inverno tem estado muito frio. Chegar lá e ter a sala já um bocadinho confortável para as aulas correrem melhor. Correr a melhor. Muito bem. Muito bem. Grande ideia. Vamos lá ver se há economia para isso. Sim. Ou por não fazer a ideia de ligar só que as pessoas chegam lá. Um bocadinho mais cedo. Ok. Aqui funciona disso. Nós chegamos às salas de manhã nos períodos de inverno. Porque as salas já estão um bocadinho mais quentes. Lá em baixo vem as receitas. Não sei. Por último. Ainda faltam mais duas. Então. Os excessos de lixo. Os excessos de lixo mais espalhadinhos. Aqui não está o antigo. Aqui não está o antigo. Aqui não está o antigo. É que não nos encontramos. Não nos encontramos. Porque acho que se puséssemos nos mais espalhados pela escola as pessoas dariam menos lixo para o chão. Para o chão. E fazer a reciclagem para o meio ambiente. Uma vez vimos um funcionário levar o lixo. Tudo junto. Ah sério? O que ele podia fazer era pegar nos sacos e levar. Os acopontos era mais fácil. Já estava distribuído. E era mais fácil do que estava separado depois no final. Sim. Apesar o ambiente com essas coisas. E também novos. Novos. Estes a substituir. Porque os outros também. Aqueles de ferro. Já estão muito velhos. Muito banhinhos. Modernizar um bocadinho. Modernizar. Muita gente também não usa e deita tudo ao chão. Porque já estão mudando. Pronto. Ok. Vamos dar jeito. E também não poluímos o ambiente. Muito bem Tiago. Ok. Agora é que é por último. Não. Não. Não é maluco. Z palco. Isto está aqui. Estasirteste são. Aqui os guardiões do ambiente. Sou impressionantes. Tem uma máquina de ideias. É uma máquina de ideias. Por relva. Relva. Aqui no campo. É sim. Sim. Sintética. Só que eu aqui não consegui pôr as escrituras. Sim. Pero percebesse a ideia. というão. Daí路. Agora, na altura do vírus, nem tanto, mas antes do vírus, havia muitas pessoas que iam para lá jogar e mesmo que se caísse ou assim, rebunhavam-se ou aleijavam-se. E se houver relba, ou se relba normal ou relba sintética, o dano já não é muito grande. Tão grande, ok. Portanto, acaba por ser mais confortável para a prática desportiva. Ok, muito bom. Ah, professor, e por redes nas balizas também. Redes nas balizas, isso não é importante. Que dá muito melhor para a escola. Dá muito, dá muito mal. Joana? A última agora. A última ideia. A última e depois temos uma grande ideia das Pink... uma coisa especial. Sim, falta a cópia. E depois é que temos a grande ideia que nós temos. Ah, isto é do Pink. Uma mesa, reabilitar a mesa de Pink-Pong. Porque nós temos uma na escola, mas ninguém a usa, usa mesmo para a mesa. E para a cadeira. E para a cadeira. E para a cadeira. E para a cadeira. Aquilo no fundo, não é nada. Não é nada. É uma coisa de ferro com quatro platas. E eu acho que podia... Com quatro perdas. De ferro ou de... De cimento. Sim, sim. De cimento. E nós achamos que era um... E pintar. Para que está tudo feito. Sim, Mary. É que muita gente, quando é nos intervalos, são intervalos muito longos e para se divertir mais. Porque na escola, tipo, não há muita coisa para se divertir. Dá um tiro. Tipo, é. Muita gente leva o telefone e fica sempre no telefone. E óbvio que não é bom ficar sempre no telefone. Então nós achámos, como nós mostramos, o campo de golfe para se divertirem e a mesma opinião. Compreendido, conclusão, havia uma... Diversificar. Isso mesmo. Muito bom. Óbvio que não está muito tempo no telefone porque gasta à vista. Gasta à vista. E também para... E também... Sair mais do... E também quanto mais tempo tiver nesse telemóvel, mais se tem de carregar e ao carregar pode estar a... E também temos dor de cabeça se tivermos muito tempo no telemóvel. Muito bom. E também para... A escola é um lugar de convivência que tem de conviver com as pessoas, então ter mais coisas para... Conviver. Porque afinal de contas somos seres humanos. Sim. Sim, claro. Com a natureza está a amar. Muito bom. Temos uma última. Não tiramos fotocópia. Não tiramos fotocópia. Não deu muito tempo. Ok. Não imprimiram, que é diferente. Sim, sim. Nada de precisar. Então, se calhar eu depois faço uma ampliaçãozita. Ok. E o que é que se trata? Querem descrever essa ideia? Porque as paredes, assim, atrás do pavilhão, na sala das professoras e isso, cá fora, não é? Estão todas... Um bocadinho degradadas. Sobretudo as do pavilhão, não é? Sim. E então qual era a ideia? É pintá-las. É pintá-las. Renová-las. Porque nós achamos que fica uma escola mais... Mais moderna. Isso, mais linda. Porque está tudo pintado e... Pintado e pronto. E não é coisas giras. É grav... É? É coisas ao gosto. Grafita. É um grafite. É agradável dizer que chegámos lá. Sim. E também há outra ideia, que é pôr bebedouros à volta da escola. Isso mesmo, para nós. Ah, claro. Porque nós podemos estar a fazer algum desporto cá fora ou divertir-nos, a corrermos, a brincar. E precisamos de bebedouros. E se quisermos de bebedouros, se soubessem, à volta da escola, não era necessário andarmos a correr lá pagando para as casas de banho. Ok. É de educação física, por exemplo. Sim. Por exemplo. Por exemplo. Muito bem. Hum... Foi... Foi longa. Estava em quase 20 minutos. Muito bem. Os guardiões do ambiente são uns idiotas. Idiotas quer dizer cheio de ideias. É mesmo mesmo. Muito bem. Então, parabéns. Tenho aqui uma série de ideias bem trabalhadas, bem documentadas. Muito bom. Bem organizadas. Hum... Pronto. Eu... Eu... Não me vou adiantar muito mais. Hum... Acho que esta é a primeira de várias entrevistas. Tchau. E obrigado, todos, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.